Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinins Vigilantes, trazendo pra vocês a continuação de The Witcher 3 White Hunt. Eu comecei semana passada, achei um jogo muito bom, firmei aqui como série. Então toda sexta-feira, às 22h30, vai ter bruxão aqui, tá pessoal? E assim pessoal, se você gostar da live, me curte aí, me segue aí, é muito importante pra mim. Eu quero me tornar afiliado do Twitch, tô fazendo live todos os dias aqui dos mais variados jogos. E outra coisa, se você puder fazer uma doação pra manter meu canal, também agradeceria muito. Eu faço live por computador, tá pessoal? Antes de início aqui pra falar pra vocês. Porque todo mundo acha que é PS4, X1, mas não é. O jogo tem em português, com legenda, né? Não tem dublagem aqui. E a gente vai continuando da parte que eu parei aqui. A diferença vai ser o que, pessoal? Eu vou colocar a missão aqui, ó, que eu tenho que ir, ó. Conexão de Nilfgaard, que é o que eu levo que eu tô. Acho que eu tô level 4, deixa eu dar uma conferida aqui. Level 3 ainda eu tô. Ou seja, eu tô bem no início do jogo, tô aprendendo a jogar. Tô jogando o jogo aqui, acho que no difícil, se eu não me engano. Sangue, glória, alguma coisa assim. E sejam bem-vindos à minha live, tá? Então vamos lá, continuar o jogo aqui. Um jogo que muitas pessoas me pediram nas lives de Assassin's Creed, entre outros jogos que eu fiz live. Me pediram pra fazer The Witcher. Não uma vez, não duas, não três, várias. Então aí eu decidi firmar aqui. Tô firmando aqui. Vamos ver como vai ser. Tem que lembrar os comandos do jogo aqui, porque eu tava jogando agora há pouco Dark Souls 3. Mas eu tô fazendo série lá pro pessoal e tive um problema com o gravador. Isso aí estragou meio uma parte minha lá do jogo. Mas eu vou ter que fazer o seguinte. Por isso que eu não fiz mais a série do Dark Souls no canal. Eu vou ter que pegar o que eu fiz a live, porque não dá pra começar o jogo tudo de novo, né? Eu vou pegar o que eu fiz a live e passar pra lá. Eu não vou matar esses caras que são muito fortes pro meu level ainda. Deixa pra lá. Vai cavalgando pra cá. Bom, The Witcher dispensa comentários, né? Ganhou até série recentemente na Netflix, que por sinal eu gostei bastante. Fiz até análise no meu outro canal, chamado Concorda com Rafa, que eu faço análise de filmes, séries e animes. A última que eu fiz foi da terceira temporada de Cobra Kai, que é outra série que dispensa comentários muito boa. Então vamos continuando o jogo aqui. Vamos ver o que eu acho aqui nesse local. Usar, ó. Carne de salsicha, precisa de fazendeiros, procura de comida, trabalho por comida, precisa de jardineiro, anúncio, qualquer forma de assistência. Passar de puxa, guarda. Parece que aqui tem um trabalho. Ó, localidade. Dá de não descoberta. Então vamos ver aqui. Parece que tiver uma missão com um level mais baixo. Mas pelo visto não. Pelo visto é só essa aqui, ó. Vamos então. Deixa eu ver aqui mais. Carne de salsicha venda. Fazendeiros, comerciantes, trabalho por comida. O legal é que tem várias coisas, mas só algumas, né? Ou só uma, no caso, que interessa o famoso bruxão. Ele tem o... Opa! Coloquei fogo sem querer. Confundi o botão. É esse aqui. Que é o sentido bruxo dele, né? Cacha um bolinho pra comer. Tô precisando de comida mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Sem de vela. Vamos ver o que dá pra roubar aqui, ó. Cachimbo. Frasco. Tem um cara dormindo aqui. Um camponês. Tem uma camponesa, pelo visto. O que mais dá pra roubar aqui? Mais nada. Então vamos embora. Aqui tem o que? Desligar as velas. Desligar as velas. Pegar uma maçãzinha aqui de brinde. Vamos embora. Vamos olhar o outro lado aqui agora. Dá pra ver o que que eu acho. Aqui parece que tem alguma coisa. Deixei uma caneca. Uma garrafa vazia. Garrafa d'água. Aqui é pra ser a gente apagar a luz. Vamos pra cá agora. Vamos ver o que tem por aqui. Podem distinguir. O que mais? Tem mais nada. Então vamos embora. Lá do lado de fora tem alguma coisa brilhando. É, deixa eu ver qual que eu vim. Já vim nessa. Faltar essa aqui agora, né? É, deixa eu ver qual que eu vim. É, deixa eu ver qual que eu vim. Milhado tudo aqui, ó. Tem um baú aqui. Tiras de couro. Pra cá tem o que? Maravilhas de... Zer... Zerricânia. Tô afim de falar com esses malucos. Deixei eles pra lá. Então beleza, vambora. Depois eu roubo algumas coisinhas. Ali ó, tem uma bebida, né? Pra pegar. Vamos pegar então. Aqui, ó. Pronto. Peguei algumas coisinhas e vambora. Vou a pé aqui, tá? Tô bem longe, mas não tem problema. Assim eu evito encontrar bichos desnecessários, né? Deixa eu ir pra cá, ó. Pessoal, que for fã de Assassin's Creed, terça-feira eu vou começar Assassin's Creed Odyssey, tá? Que é o grego, a versão grega. Eu fiz a Egípcia com Assassin's Origins. Agora eu vou trazer pra vocês essa outra versão. Que bicho é esse, mano? Ixi, apareceu no... Noturna. Esse bicho aí me matou várias vezes na outra live. Deixa pra lá. Esse bicho aqui pra mim é muito forte. Não dá pra matar, não. Foge, Geraldão. Foge! Ixi, tá em pânico. Cavalo. Corre que eu não sou louco de matar isso aí, não. Não tenho level não, pessoal. Level 15. Tô level 3. Então vamos lá. Pra cá. Mil metros. Deixa eu ver pra cá o que a gente acha. Aqui tem alguma coisa. Uma erva, será? Olho de corvo. Beleza. Tem uma exclamação. O que será que é isso? Vamos ver. Outro. Rude a longa home com os restos. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novagrad or Death. I've had enough for you, Lods. Sod off. Fish. Fish. They seem desperate. Let them through. I can't see the harm. F***ing hell. How many times have I got to repeat this? I've ordered us to turn back anyone who don't show a pass. Let them through before I get angry. Puts. Nossa. Deixa pra lá. Level 13, cara. Sinto muito, cara. Mas vocês vão morrer aí. Eu não tô nem aí pra vocês. Level 13. Isso é louco. Até o nível 8 ainda eu tento bater de frente. Mas 13 não dá, né, pessoal? Que bicho é esse, velho? Guerreiro o quê? Que bicho feio, mano. Ixi, tem vários. Nossa, forte pra caramba. Vou morrer. Ixi, tô envenenado, eu acho. Caramba, cada bicho difícil. Puxão, tira a espada e corre, velho. Cadê o cavalo? Ai, caramba, tá vindo outro. Ai, caramba, tá vindo outro. Eu acho que vai bater de frente. Vai fugir, filha da mãe. Vou lá para o chão. Agora morreu. Ixi, vou morrer. Caramba, o bicho quer me matar, velho. Cai fora, bichinho. Matei. Não. O bicho está tirando onda com a minha cara, velho. Vamos se ferrar. Toma essa. Agora morreu. Ufa. Tal de Neckers. Que bichinho chato, hein. Se eu level para nada, dá nisso. Vou correr para cá. Vou pegar o timing do jogo aqui. Vai demorar um pouco, tá, pessoal. Será que está passando? Está transmitindo o jogo certinho. Tá. Eu fui conferir aqui. Vamos ver aqui o que tem. Acônito. Aqui é o fogo, né. Eu sei com o fundo. Aqui é a... O que é esse barquinho ali? Tem uma baú aqui. Oba. O chão virou de explosivo. Onde que eu lembro de virote explosivo? Deixa eu lembrar aqui. O jogo que eu usava virote explosivo. Ah, lembrei. É... Resident Evil. Resident Evil não. The Evil Within 2. Que eu usava direto um virote explosivo. É muito bom. Então, beleza. Vamos vir para cá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tem um bicho ali, ó. Que bicho será que tem ali? Que bicho é esse, velho? Nossa, um ivern. Só isso. Deixa eu pular. Vamos correr. Não sei nem dizer se tem bicho aquático. Deve ter. Para cá, ó. A gente já chega nessa missão que eu preciso ir. Vamos ver o que eu acho por lá. Tem um bicho na água aqui, pessoal. Que tá me seguindo. Vamos lá, cara. Que tem bicho na água, né? Os caras querem me matar. Fiz nada, idiotas. Não vou poder entrar aqui. Não vou poder entrar aqui. Eu vou procurar alguma passagem. Deixa eu ver se eu consigo conversar com esses caras. Vamos conseguir. Vamos voltar. O bicho está fechado. A que as ordens? A ordem de sua graça. O rei se derrubou por ele. O que significa que eu não vou deixar o meu bicho sem uma passada valida. Putz. Escute. Como eu conseguir um pass? Você tem que ter um negócio importante do Estado do outro lado. Então você tem um. Quanto eu tenho que pagar para ter um negócio importante do Estado? Não precisa ser tímido, não é? Você tem que saber as pessoas que são. Quais são eles? Alguém do novo regime seria melhor. Ou talvez... Você sabe que é um pouco difícil de falar. Quem? Sei lá quem é que você está falando, mano. Acho que isso significa que estou terminando aqui. Você não vai passar? Ótimo. Não, beleza. Eu vou ter que ver essa missão aqui. Onde está? Deixa eu ter ali. Pelo passo que permite tá... Pelo passo, não é? Não se preocupe. Escute. Você tem que... Não precisa ser claro. Que são eles? Quem? Nunca... Acho que isso significa... Tá, beleza. Acho que tá chovendo. Corre, bruxão. Corre. Ou você vai ser chato. Chato, eu vou. Ele não pode passar. Não é bom, você sabe? O patrullo está por aqui. Eles vão te encontrar. Olha, eu nem quero eu te matar. Não é bom. Eu vou pegar o que você está aqui. Eu vou pegar. Eu vou pegar o que você está aqui. Não é bom. Vou achar o cara aqui O que é? Vou achar o cara Vou achar um pouco de trabalho Reduzir o preço para um trabalho Que tipo de trabalho? Tá bom Então vamos lá Vou esperar a minha vida aqui Ah, esses bichos feios aqui Carne e sal Cacete Que bicho forte Eu achando que ia ser um bicho maior fraco Que bicho forte Morri Você é louco? Não dá para matar isso aí não Com esse level Beleza Vou ter que procurar outra missão aí pessoal Senão Level 3 contra 8 Estou tomando o maior couro Preciso descobrir como upar aqui O Geraldão que está osso Isso é louco Que caras fortes Carregando o game aqui Vamos ver Tem que procurar outra missão aqui pessoal Pera aí Opa Coisa errada Missões Meu 7 não dá não Deixa eu ver Se eu tenho 100 Eu vou pagar Eu vou pagar para passar Porque senão não dá não Comentes falsos Veja o que eu ganho Vender de paz Fica o que eu preciso É o jeito Tem que vender Comprar isso aqui mesmo Não tem o level Ah você de novo Pronto Se o cara me vender um passe feio Que eu mato ele Só isso Vamos lá 400 passos Ainda está chovendo Pra caramba Meu bicho Então vamos para cá Vou chamar o cavalinho Que é mais fácil Cadê ele? Chegou Mais rápido Não é pessoal Vixi Ah Esse aqui tem mais level Ah eu tenho Teiro eu tenho Mas Tem 4 deles Vamos tentar Vai Mas Ué Eles não nadam? Eu jurava que é um bicho aquático Mas não é não Ué O cara não deixa eu sair da água Caramba Oi Que bicho chato Sai caramba Ops Já era Nossa É Um dá pra matar Três não Nossa Eu tô confundindo tudo Os botões Aqui Ah tá Lembrei como defende Cadê os caras Vai fugir não Ixi Não tem mais magia Parece Morri Nossa Fala sério Nossa Morri Por esses bichos inúteis Que que é isso Bom Tô aprendendo a jogar o jogo Aqui tá pessoal Segunda vez que eu tô jogando Então tenha paciência Que eu vou aprendendo aqui Carregando o game Carregando o game aqui Já comprei o game Já comprei o game aqui Pronto Vamos matar de novo Aqueles afogadores Só faltava um Aqueles bichões fortes Pra caramba Não dá pra matar Isso aí não Cadê o cavale Cadê o cavale Quem chegou Vem lá Vamos, Roach Show me o que você tem Cadê os bonitões? Tá ali, ó. Cheio. Nossa, tem cinco. Caramba. O que acontecesse com ele que ele fica parado, caramba? Vem aqui, vem. Eita, caramba. Onde vai esses cachorros me matar, mano? Puta merda, viu? Deixa eu passar logo isso aqui, vai. Não dá pra ficar batendo esses bichos nesse level que eu tô. Eu vou passar as missões aqui e pronto. Que nem Assassin's Creed. Não adianta ficar level baixo querendo fazer coisa de level alto. Que você não consegue ganhar, não. Até eu pegar o timing do jogo e o jeito aqui. Difícil. Vou lá logo pro portão e esse pessoal entregar esses documentos e pronto. E aí eu posso passar e tenho mais chance, né? Cadê o meu cavalo? Aqui, ó. Só lembrando que eu tô jogando o jogo aqui no difícil, tá, pessoal? Tô jogando no fácil. Então se eu tiver morrendo mais que o normal. É assim mesmo. Deixa eu sair. Vamos lá, então vem aqui, cavalinho. Pronto, aqui eu chamo ele de novo. Mas é mais fácil. Pra cá, ó. Pronto, aqui eu chamo ele de novo. 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 Oh, caramba! Me ferrei. Nossa! Que droga! Os caras me deram cinco hits e me mataram. Caramba! Eu não queria nem matar eles, pessoal. Eu só queria passar por eles, mas... Os bichos são chatos, hein? Acho que eu vou ter que matar eles. Não tem jeito. Ou eu vou pela água, mas... Ah, pela água eles não vêm atrás, né? Nossa, fala sério. Que bichos apelões. Já morri mais hoje do que eu morri na outra live completa. Bom, tá carregando o jogo, hein? Vamos ver se eu tomo mais cuidado agora. Fala sério. De início é difícil pegar level no jogo, hein, pessoal? Complicado pegar level no início desse jogo, hein? Normalmente é o contrário, né? Mais difícil pegar level quando você já tá fortão. Mas esse aqui não. Esse aqui... Só porque o cara é o bruxão... Vai entender. Mas vamos lá. Tô indo a pé pra evitar chegar naqueles caras de novo, tá, pessoal? Não vou enfrentar aqueles caras lá, não. Melhor ficar fazendo missão pra ganhar mais experiência. Ó, eu tô próximo mesmo. De bruxo... Dá cavalo... Pular... Correr... Ah lá, os bichos aqui, ó. Eu vou atrair um por um. Assim, eu evito eles de me matarem. Aí, os bichos vêm drenado. Ai, atrai um. Ai, atraiu um. Que bichos fortes, cacete. Agora vem tal de cão silvagem. Dá pra me ajudar. Ah, eles que me mataram, né? Mora. Atei. Quando eu uso a meditação Não posso fazer isso nesse momento Fazer os bichos, eu acho Como você gostou desse silver? Acho que eu estou apertando o botão todo errado, não é possível Por que o meu cara não defende? Aí Matei Falta só mais um Matei Pronto, só falta um Ele ali Tem todos, finalmente Pronto Nossa, mal ganhei experiência fazendo isso Nem é recomendado eu ficar matando esses bichos então Já, um estranho Eu vi ele lá Eu vi ele lá Jaco Você vai matar a gente e levar ela ao mesmo tempo. O que você quer com ele? Quer falar com ele. O que? Dê-me uma cerveja de algo forte. Dê-me uma cerveja. Eu vou abrir a porta para você. Tem companhia. Quem é isso? Enquim! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem dois esforços, viu? Oi! Great boy! O que é o sentido de ter duas esforças? Eu me pergunto se ele mantém um extra prigão em suas esforças, também. Você é f*** de morte! Você vai ver quem você é? Ou eu preciso de você esconder a sua cabeça com a minha mão? Como é que eu compro a todos por aí? Por que você? Você tem a sua cabeça com a sua cabeça? Você tem a sua cabeça com a sua cabeça. Eu não soube com os esforços. eu vou morrer tô leve eu tô tô fraco vou pagar nada preciso otário aqui eu quero lembrar como que eu faço para rebater a espada era o de defender o A ou o X me ferrei não acredito que o jogo salvou aqui tô ferrado sem meu fogo nossa tô ferrado você que tomar poção e matar eles não vai ter jeito o rodinho demora um pouco né pessoal vixi os caras são fortes vixi eu não tenho um ah entendi agora como defende tá pra matar sim tá pra matar só ficar segurando o botão de defesa e aí quando que eles derem a brecha você ataca eles agora entendi como funciona pensei que dava pra rebater mas acho que não lembro como faz ele tem tipo um contra-ataque né o bruxão é uma coisa que rapidinho mas com a boca vejo e carregando o jogo aqui e agora eu passo pessoal já sei passar é só ficar sozinho lá atrás quer ver ó level 4, level 4, level 4 deixa eu ver quem é o primeiro que vai vir esse agora é esse aqui agora é esse aqui bandido inúteis já era dois já eram se for ter esse aqui que é o mais habilidoso pelo visto pronto matei eles pessoal aprendi a lutar aqui arrasa have you any idea what the baron will do when he learns of this butchery the village he'll where's hendrick you deaf understand what i'm saying baron won't let this stand calm down your baron's no idiot seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements now where's hendrick man lives in heatherton don't know where that is other side of the hill other side of the hill look that away this morning saw a strange anything else you can tell me about odd fellow arrived from who knows where and for no apparent reason shacked up with a widow whose husband was baron's men don't like strangers and he stays out of their way always thanks inky go out the back no need to worry about me i'd rather you not make any more trouble what have you done to our boys? don't kill me twerk me but never time to end this putz my sponge hair white is melting he went that way i don't know then i'll 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 and Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é só descer aqui que já era. Tchau, tchau. Aqui tem o quê? Carrava d'água. Deixa eu ter um item para equipar aqui. Vou ser uma espada melhor. 22 de 26, 5 de 7, 14 de 18. Poções comestíveis. Poções comestíveis. Há uma coisa que eu preciso ver, pessoal. Quando ele faz a meditação, se ele vai conseguir fazer aquele negócio de recuperar a vida ou não. Vamos ver. É, recuperar a vida ou não recuperar nesse modo. Então é o difícil mesmo que eu tô jogando. 2x mais, mais high boss. 2x mais high boss. Morri. Tô querendo ver como que eu seleciono as magias. Acho que tem que segurar L1, R1. Bom, eu vou descobrir aqui, pessoal. Dá para matar fácil esse cachorro. Se eu soubesse... Como equipar o fogo. Vou ver aqui como faz. Que aí fica mais fácil, né? Jogar magia de fogo queima todos eles. Bom, eu vou morrer bastante que tá no difícil aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que é mais legal fazer no difícil que fazer no normal e acabar rápido, né? Assim dá mais graça o jogo. Já que dizem que é muito bom a gente ter que aproveitar a cada minuto, né? Carregando aqui, vamos ver. Beleza. Estão os cachorros já, né? Então, vamos ver como que faz. Ah, tá. Segura aqui e põe para cima. Agora entendi. Ah, estranho. Como descer em um celerador profundo em um dia quente. E a mistura. Pronto. Já facilita, né? É esse aqui que muda. Entendi já. Nossa, que mentira. Eu tava defendendo. Caramba, viu? Tem que descobrir como que eu passo. Eu recupero a vida dele. Gastei um monte de vida à toa, né? Não sabia defender agora que eu aprendi. Tenso, viu, pessoal? Bom, tá carregando o jogo. Vamos lá de novo. Vou aproveitar e vou ver se tem algum item bom por aqui. Que eu não sei se ele salvou. Acho que vou ter que trocar de espada, né? Que ele pediu também. Gosto de Demoração Trata-teira para testar com honra. Ah, barulho! Valeu, legal. A garrafa de dragon salvou Exato para os itens e equipamentos Derrubar, fechar, segurar Bom, vou assim mesmo, só vou ver mais uma coisinha aqui Agora foi, tem que pôr embaixo, pessoal A lei não considera Agora eu passo Nossa, errei feio Pelo menos atrai a atenção deles Caramba, mano Que cachorro forte Caramba, tô me ferrando Bonito nesse jogo Cê é doido É, pessoal Quando você não sabe jogar o jogo Eu não recomendo você pôr no hard, tá? No caso, eu aqui Assassin's Creed Tive menos dificuldade do que nisso Mas eu já conhecia bastante, né? A franquia Agora, isso aqui é a primeira vez que eu tô jogando Segunda, no caso, né? Já que a primeira foi semana passada Bom, vamos ver aqui Tem que arrumar a espada dele Tem que fazer várias coisas aqui Deixa eu pôr a água de novo Tá no lugar errado aqui Pronto, vamos lá Pronto, vamos lá Quero matar um por vez Não adianta Agora acertei Já era Pro visito Morreu Dois, já era Matei Pronto Ufa Vem, me deixe, me deixe, quem é que você seja Vem, me deixe aqui Não vão É isso aí. Tudo o passado nunca... Você procura um homem chamado Hendrik? Ele deveria viver na cidade? Sim, ele foi. Não mais. Eles o derrotaram naquele chute. Se você ouvir o que você disse, senhor. Diga o que aconteceu aqui, Stepway? Eles levaram. Eles levaram todos. Olha lá, vai mostrar o que aconteceu, vamos ver. Dessa aquelas caveirão lá. Não sabia que eram eles. Não sabia que eram eles. Eu não sabia o que aconteceu lá. Esqueci o terror por meio e por meio. Hendrik gringou. Depois ele pediu. No final ele não podia fazer nada. Caramba. Mataram todos e colocaram fogo depois da vila. Ah! Pegaram ele também. Pegaram ele também. Tinha elas. Elas desapareceram. Tão tão bonitinhas. Pronto. 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 A coisa que aconteceu é que ele fazia A razão não conhece A Cáção A Cáção A Cáção A Cáção A água na caixa A sorra A caixa A Cáção A Cáção A Cáção I'm too late. My damn. Passa. Nossa, agora eu abriu várias missões. Contra o bucho por si só. Pergunta do morador do centro bote para ela. Tá. Deixa eu explorar essas cabanas aqui, pessoal. Vamos ver se eu acho o item útil para mim, já que eu estou sem vida. Ixi, tem algum bicho por aqui. Então eu entro aqui. Não dá? Pra cá, ó. Aqui, ó. Bolinho. Já vou aumentar um pouco minha vida. Água do cal. Prata pura. Coro de lobo branco. Água do cal. O que mais aqui? Deixa eu ver. Ó, já ajudou bastante. Vamos pra cá agora, ó. Próximo lugar. Pra cá, ó. Prato. Coro de lobo branco. Carne apodrecida. Deixa eu sair aqui. Vamos pra cá agora, ó. Aqui é o local, né? Que o cara não deixou entrar. Estilada não. Prato. Não tem mais nada aqui. Vamos pra cá agora, ó. Vamos ver o que mais tem aqui nessa vila aqui, ó. Trancada. Precisa de chave. Tem um negócio ali, ó. Passar o química. Então tá. Deixa eu ver aqui uns itens pra equipar nele. Mapa do mundo. Inventário. Alquimia. Inventário. Inventário. Poções. Pronto. Meu bolinho. Vamos cair fora daqui. Vou ter que arrumar minha espada antes de eu enfrentar essa bruxa, né? Serem que eu vou ter level pra matar essa bruxa. Tô level 3 aqui ainda. Eu vou tentar uma vez aqui, tá, pessoal? Só que antes eu vou salvar o jogo aqui pra não ter problemas. Eu apertei o teu rato aqui, ó. Pronto. Tô salvando. Já foi. Então vamos lá. É assim, pessoal. Se tiver gostando da live aí, me curte aí. Me segue aí. Tá aí. Muito importante pra mim. Quero me tornar afiliado aqui do Twitch. Olha os afogadores de novo. Ótimo. Me matou. Um hit. Eles me mataram. Um hit. Ainda bem que eu salvei. Acabei de salvar o jogo e morri. Tem que jogar fogo neles. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu não tava nem equipado com fogo. Por isso que eu não consegui jogar neles. Bom, tá carregando. É que a minha espada também tá estragada, né? E aí eu vou fazer como pra lutar com os caras. Tem isso. Bom, tá carregando aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Acabei de salvar os bichos aqui. Então, vamos lá. Tá carregando. Esse bicho aqui tá mais difícil. Nossa, por que ele guardou a espada? Ah, eles quebram a defesa esses bichos. Caramba, mano. O que os soldados não quebram, eles quebram. Que filha da mãe. É, eu vou ter que procurar uma viagem rápida. Arrumar o... A espada pra eu continuar no jogo aqui. Comprar item pra eu recuperar vida, né? Senão... Como que eu vou matar essa bruxa, esses caras? Se esses afogadores tão me dando um ataque e já tão me matando? Posso usar magia, mas eu não... Acho que eu não vou conseguir com a magia matar todos eles. Principalmente que a magia dá brecha pra você jogar neles, né? Vamos fazer isso. Eu vou usar o... A viagem rápida. A gente volta pra cá. Ainda bem que eu salvei. E a rouba a espada e tudo mais. A gente vem aqui, ó. Acho que é assim que faz a viagem rápida. Não sei dizer. Acho que é. É isso mesmo. Agora a gente tem que ver... O que que é aqui? Quanto de avisos... Eu vou ver onde que eu arrumo a minha arma. Tem que ter uma cidade aqui pra alguma... Caçando uma bruxa... Ah, aqui, ó. Talvez seja isso. Instalagem encruzilhada. Como que eu faço aqui? Tudo geral. Missões. Exploração. Comerciante e artesãos. Barco. Localidade. Escarpiado. Estoque. Meu, onde que eu vejo... Acho que talvez aqui deve ter. Mas aqui não tem warp, né? Tem que ser só no verde. Então vamos procurar outro local. Eu posso ir aqui, se eu quiser. Isso aqui não é muito útil. Árvore enforcado. Apesar que eu acho que eu posso ir... Deixa eu ver. Estalagem dos sete gatos. Campos de língua. Arnes. O que mais? Deixa eu ver. Propriedade de garim. Olha essa propriedade de sete gatos. Porque lá deve ter algum ferreiro, né? Possível. Pra consertar a minha arma. E aí eu tento comprar vida também, né? Poção, comida, sei lá. Vamos ver. Pronto. Cheguei aqui. Será que aqui tem comerciante? Soldado. Redaniano. Soldado também. Vou dar uma pilhada aqui nas coisas. Gordura de urso. Será que essa mulher é ferreira? Não. Não. O que eu quero fazer minha mulher é ferrada? Não. Vou dar uma pilhada. Vou dar uma pilhada. O que é isso? Os sete gatos. Beleza. Agora tem que achar um ferreiro. Soldado comendo. O que é que aqui não tem ferreiro? É possível que não tenha. Acho que não tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gato. Viagem rápida. Vamos explorar aqui. O que é que tem aqui? O que é isso? O que é isso? Caponês. Só não tem um. Vou ter que ir em outro lugar. Antes de usar a viagem rápida e ir pra outro lugar, pessoal. Onde que eu vou? Árvore do enforcado. Faz coisa, vou lá naquela missão. A gente descobre o que que tem lá. Não sei onde tem ferreiro no jogo. Aqui tem ferreiro? Talvez aqui tenha. Talvez aqui tenha. Ou talvez não. Marcador, portão sul. Enquanto eu não achei o ferreiro, não. Então tá, vambora. Vamos lá. Será que aqui tem alguma coisa? Não tão rápido, Roach. Aqui deve ter. Algum comerciante, alguma coisa. Falar com velha. Padre. Comerciante, achei. Vou vender as porcarias. Vem dessas porcarias aqui, ó. Vem dessas porcarias aqui, ó. Deixa eu ver. Vou vender. Deixa eu ver o que mais que eu vendo. Isso aqui eu vendo. Também. Arrumar arma. Vender. Ordenar. Pelar sessões. Arrumar. Nada. Não dá para vender nada. Não dá para vender nada. Não dá para vender nada. Usado em alquimia. O que é isso? o seu propósito de itens e equipamentos só de imprimos e misturas everluce item mágico 64, que caro 50 gera vitalidade peixes comestíveis 26 da 416 vou comprar eles vou comprar oito pelo menos vamos ver se me ajuda isso aqui vamos equipar os peixes deixa eu ver de alquimia aqui não dá pra fazer nada elixires álcool óleos, nada inventário, vamos colocar aqui os que eu comprei agora, os peixes aqui ó vou comer um pra ver quanto que recupera beleza achei pelo menos o que eu queria vamos ver esse cara aqui caramba, recupera bastante peixe Eu preciso arrumar minha espada agora. Onde que eu acho um ferreiro? Ah, tem um item ali, parece. Mendigo. Só que no mapa mostra se tem um... Opa. Se mostra aqui que tem um ferreiro. Portão. Portão. Tem que descobrir aonde que eu acho um ferreiro. Mapa do Mundo. Karl Mohair. Viver sugerido. Level 5. 2. Telo real de vizina. Bom, beleza. Vamos ver o que mais aqui que é sugerido. Aí eu dou uma opada, tá pessoal? Level 5. 2. 1. É 16, né? 35. Aqui mesmo. O problema é que eu não acho um ferreiro. Onde que eu acho um ferreiro? Não é possível que eu não ache um ferreiro. Dono de loja, estaladeiro, percador. Taca sinalização. Cadê ferreiro? Nossa, no início do jogo eu achei vários. Agora eu não acho um. Onde que é aquilo ali? Olha, eu achei várias coisas aqui. Caramba, aí sim. Vamos ver se é melhor essas coisas que eu peguei. Tem que achar na raça esse ferreiro, hein? É louco. Marcador, quadro de aviso. Vamos ver o quadro de aviso aqui. Tem alguma missão de meu level aqui. Melhores lápides. Preciso de trabalhador temporário. Aposto de alteração. Tá, contrata a dama branca. Demônio no bosque. Caro bruxo, senhor. Isto é, se algum aparecer por aqui. Tenho pressentimento, era. O que estou falando? Tenho certeza de que o bosta do cultivador suficiente para ela possuir. Ela arde ser maligno. Demônio de algum tipo, hein? Encontratei um grupo de lenhadores anões faz muito tempo. Rapazes fortes. O último tendo cortado diversas árvores em sua vida. Então imagine minha surpresa quando eles desapareceram e o único que foi encontrado disse ter visto um monstro. Eu defini uma recompensa para liberar o meu pedaço do bosque de todas as criaturas terríveis. Espero encarecidamente que possa dá-la logo para alguém. Sinceramente, brainhost. Contrato, senhor na festa. Contrato, senhor na festa. Então tá... Virou uma missão então esse demônio no bosque. Vish! Level 25? Isso é louco. Eu não acho uma missão com level baixo. Tem esse caçando uma bruxa, acho que é o que cabe pra mim, olhe lá. Mas eu tô com a espada estragada. Vou chamar esse bicho aqui e vamos lá. Menos de eu ter comida agora. Que que é isso? Um bicho? Apareceu ali? Não, um camponês. Então vamos lá, pessoal. Pra cá, ó. 700 metros... Fazer passos. Metro usando o Assassin's Creed. Deixa eu dar essa aqui, ó. Essa aí vai, cavalinha. Isso. Posso pegar esses barcos. Não sei dizer, vamos descobrir. Ué? Não vai fazer nada? Não vai fazer nada? Vamos ver se os itens que eu peguei são melhores. Vamos ver se os itens que eu peguei são melhores. Tem um kit de armadura. Deixa eu ver quantos que é esse. Um. Um de armadura. Agora eu tô mais resistente. Tô vendo que eu tô muito fraco. Kit armador de reparo de armas. Ah, aqui, ó. Ó. Tem um kit reparador de armas. Beleza. Agora eu posso caçar bruxa lá. Então, beleza. Vamos lá caçar bruxa, então. Agora que eu tô mais resistente. Ué, por que que a espada ainda continua... Ruim. Estranho. Cadê? Vambora. Vamos ver se eu acho essa bruxa. Linhas de monstro. Mas eu não tenho a bomba, então nem adianta ficar matando. Se você achar ninho de monstro, nem adianta matar sem a bomba, tá pessoal? Pra cá, ó. A gente corre pra cá, ó. Um ferreiro. Vamos pra cá. Vou chamar o meu cavalo. Vou chamar o meu cavalo. Aqui o carpeado. Quero ver se dá pra matar essa bruxa, pessoal. Olha, ele não vai passar aqui. Tem que sair do cavalo e ir a pé. Ou melhor dar dano, né? Beleza. A gente chama aqui de novo. Ou a gente vai assim mesmo. Muito bom o jogo, hein pessoal? Um jogaço. Eu achei um pouquinho difícil de aprender de jogar, mas depois você pega o esquema já era, né? Bom, pra quem joga Dark Souls, né? Aqui, ó. Vou pegar todas essas ervas aqui. Flores de picão. Olha lá que eu faço isso. Um pra cá. Aqui. Vamos usar uma quimia depois, né? Vamos pegando tudo que eu vejo. 900 metros eu chego onde tá a famosa bruxa. Pode a gente procurar pela bruxa na raça. Ou se não, a gente pergunta pros moradores. Vamos ver o que que eu faço aqui. Mais uma planta, ó. Pronto. Vamos pra cá, ó. E assim, pessoal. Se tiver gostando da live aí, me curte aí, me segue aí. Tá aí muito importante. Quero me tornar afiliado do Twitch. Preciso da ajuda de vocês. Então, se puder me curtir aí, eu agradeceria muito. Me seguir, né? No caso. E também faço um convite pra vocês conhecerem o Guaxinins Vigilantes no YouTube. Hoje mesmo eu fiz o segundo mundo do Super Meat Boy Forever. Batendo os recordes lá. Se quiser, dá uma conferida lá depois. Joguinho difícil pra caramba também. Parece que aqui tem outro ninho, ó. Ah, não. Acampamento de bandidos. Então vou aproveitar e vou matar eles. Level 7. Qual é essa? Como é essa? Como é essa? Caramba, a besta me acerta. Tem que matar o cara da besta. É esse cara aqui. Batei. Nossa, cortei a cabeça. Que da hora. Batei dois. Batei dois. Não vai morrer aqui. Que da hora. Já era, ó. Regacei os bandidos. Cabeça dele rolando. Que da hora. Vamos ver o que eles estavam protegendo aqui. Baixadinha. Realmente minha arma tá bem fraca. Aê! Um kit pra arrumar minha arma. Garfa de água. Pimenta. O que mais aqui tem? Aqui, ó. Ouro fortalecido e carvão. Garrafa d'água. Beleza. Assim já ajuda bastante aqui. Então vamos ver aqui os itens que eu peguei. Se eu pego errado. O inventário. Vamos lá. Ganhou nova bota. Nove. Que essa daqui é. Isso daqui a gente pode, como fala, derrubar, visualizar, segurar. Processões. Acho que depois dá pra vender, né? Nove. Cinco. Vou pegar esse aqui. Nove. Kit armador de recuperador de arma. Ah, de armaduras. Preciso de luvas novas, que eu não tenho. Deixa eu ver o que mais. Comestíveis. Peguei algumas coisas novas. Que já são de itens, ó. Uma área de fabricação. O que mais aqui dá pra fazer? Deixa eu ver. São de itens. Derrubar, segurar. Tá, beleza. Peguei todos esses itens bons aqui. Não tem mais nada de interessante. Vamos embora. Vamos lá procurar a bruxa, pessoal. Matei todos os bandidão. Tô aprendendo a jogar o jogo aqui, né, pessoal? Finalmente. Deve ser essa a bruxa. Tô achando que ela é a bruxa. Bom, vamos ver aqui, qual é o level. Tô achando que ela é a bruxa. Está bom. Bom, ela não é a bruxa coisa nenhuma. Mamãe é chata só. Vem surdo da fé. Fibra de rama Bom, vou salvar o jogo aqui de novo, tá pessoal Como eu disse, eu tô jogando aqui no difícil, então o bicho pega Então vamos lá, procurar a famosa bruxa É a bruxa de Blair aqui no jogo, será? Vamos lá, deixa eu vir aqui, ó Mais planta Junto o cacho do negócio Beba de picão de novo Será que tá por aqui essa bruxa? Tem um bicho ali Que bicho será que é? Ah, aqueles bichinhos lá Level 4 Não sei se pasa Mas hani aqui Vai ter que estar Demática Teste Fico Teste O cara não para. Acertei. Tá com medinha? Filha da Tamula, hein? Então eu já era. Tchau. Aê, tô melhorando o jogo, hein? CP a cabeça do bicho. Tem mais um ali na frente. Vem? Cadê ele? Nossa, que mentira é essa? Por que o meu cara não atacou? Nossa senhora, fala sério. Tá de brincadeira que o meu carinha não atacou. Ainda bem que eu salvei. Mas mesmo assim. Não podia ter morrido. Na verdade não era nem pra ter morrido. Palhaçada, viu? Deixa eu parar lá. Não vou matar esses bichos, não. Vou lá atrás da bruxa, ó. Vamos lá, então. Atrás da bruxa, pessoal. Tô bem próximo. Acho que dá pra matar os bichos pra comer, né? Não sei se a mira é automática ou é só manual. Se os bichos ficarem quietos. Deixa eu ver. É, é só manual pra matar eles. Matei? Ela assumiu. Não. Não matei. Vamos pra cá, ó. De novo esses bichos. De novo esses bichos. Não já era. Nossa, vou longe, hein? Não já foi. Tem mais três. Tá pegando fogo ali. Então já eram. Faltam dois. Tá pegando fogo ali. Esses quatro aqui. Já era. Faltam dois. Pronto. Matei todos agora. Me vinguei deles. Esse snackler é chato pra caramba. Ah, o X é onde fica o corpus deles. Pra você recuperar os itens. Entendi. Então vamos lá. Tato genio do bosque. Ouçam. Ouçam. Alguma diabrura tomou nossos campos. E não é nem espírito, nem fantasma. O velho Will jura pelo túmulo da própria mãe que pode ser a gene do bosque. Sendo ou não, toma cuidado e não vá para os campos sozinhos. E certamente não sem uma foice ou assim em mãos. E se tiver coragem de potenciar a coisa, receberá uma bela recompensa. Vamos ver o que leva essa gene do bosque aqui. Onde está o gene do bosque? Sendo ou uma bruxa, barão, espira as novidades. Deve ser aqui, ó. Professor da fé, não. Tá, uso de conto, investigo sobre o assassino de Kluivert. Nível 10. Não dá ainda também. Ah, beleza. Tá. Tá. Vamos procurar a famosa. Achei um ferreiro, finalmente. Você não está seguro, menos que você tenha um Gabriel. Precisa algo de crafte. Não dá para criar nada também? Não. Reparar, dá, ó. Vamos lá, então, reparar isso aqui, ó. Nossa, 199 para reparar tudo. Tem que vender, vamos vender meus itens. Que eu nem vou usar, tipo, essas botas aqui. Como que eu faço para vender? Como que eu faço para vender isso aqui? Reparar, reparar, remover. Reparar não. Remover também não. Montar. Como que eu faço aqui para vender? Aqui para cima dos... Ah, aqui, ó. Vai para o lado e vende. Isso que eu não vou usar. Aqui. Aqui eu também não vou usar. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Nem isso. D2 de 40. Deixa eu ver se dá para reparar agora os itens. 99%. 99%. 99%. 79%. 72%. 73%. Essa espada aqui que está. Pronto, arrumei. Arrumei. Vamos ver se eu desmonto alguma arma aqui, ó. 48, 58. Essa aqui. Deixa eu ver aqui mais. Pode vir a desmontar. Desmontei também. Negote de prata. Deixa eu ver aqui mais. Esses pratos aqui eu vou vender também. Onde que eu faço para pegar os itens? Eu quero vender. Deixa eu ver se é prata que não dá para vender. Ah, esse item não pode ser vendido. Aí a gente só pode desmontar ele. Então, só que tem que pagar para desmontar ainda. Mais essa. Deixa eu ver aqui mais. Não tem mais moeda. Criação de itens. Pelo menos agora eu peguei alguns itens que eu não tinha antes. Ó, madeira endurecida. Produzir item e equipamentos. Jaqueta de couro de guerreiro. Tem que ter isso. E um monte de coisa. Então tá. Pelo menos eu arrumei as espadas. Agora o jogo não vai me incomodar mais. Vou falar aqui com os caras e descobrir onde está a famosa bruxa. Hoje a gente descobre na raça. Achei. Vamos salvar aqui. De novo. Para prevenir, tá pessoal? Caçando uma bruxa. Vamos lá então caçar bruxa. Caramba, tô pegando fogo, cacete. Pegando fogo, bicho. Já saio agora. Não. Pegando fogo, corpos, chocando os caras. E aí, criou as barbas para vittles no castelo. Por isso, ele foi curto. Ficou, perdeu todo o seu arco, e agora ele se espera a morte. Ah, isso é terrível. O que você quer? Você! Olá! O que você quer? Ah não, não, não! Ah, eu! Foi eu! Monstro! Depois eu cuido disso, filho. Jenny do bosque não dá. Level muito alto pra mim ainda. Rafa vazia. Ouro. Então tá, vamos cair fora. Tem várias coisas aqui, olha. Onde tá essa bruxa? Onde está ele? 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 Vou ter que ver como é que eu faço esse negócio aqui pra colocar nele então. Quimi, habilidades... Aturrador de poder, gourmet, fogos de combate, artilharia, sinais, combate... Como que eu faço esse negócio de persuasão lá? Como que eu ponho isso aqui? Segurar... Como que eu ponho esses pontos? Como que eu ponho isso aqui? Esse aqui dá, esse dá. O resto não dá. Que estranho. Só esse aqui dá. Só estrela, dante dia, vitalidade, relângera. 10 pontos de cena pro segundo quando for de combate. Torrado de poder. Gourmet, combate com vitalidade positiva. Seria 2 minutos, 10 minutos? 30 minutos. Batalho de poder, venho, venho... Batalho de poder, venho. Tentar mais uma vez. Batalho, batalho vai portar a metade. Isso é interessante. Pronto. Beleza. O que eu faço para ela? O que você quer? Você está difícil de trabalhar. Não vai dar para pegar a bruxa porque eu não tenho negócio. Eu vou ter que achar por conta própria. A bruxa por si só. Vai ser o jeito. Não podemos perder a bruxa. O que você sabe? O que será que tem a bruxa? O que você tem que perder? Ah, Deus. Tchau. Um avião. Um avião. Um avião. O que será que está essa bruxa, mano? O que foi esse eu acho? Onde está essa bruxa, mano? Não estou achando nenhuma pista dessa bruxa, só aquele cara que não quer abrir o bico. O que é a bruxa? Não vai se fazer conta por si próprio. Se isso não fosse para os nossos ajudantes, nós iríamos estar longe de você. Talvez eu deveria me encontrar com você. Eu poderia encontrar alguma coisa. Moleque, cor de urso branco. Então tá, vamos sair daqui? Descobri onde está essa bruxa. Pronto, estou roubando tudo que eu vejo aqui, pessoal. Não estou nem aí. Preciso ver só se eu acho essa bruxa aqui que eu não acho. Não se olha pra mim. O que você quer? Que eu tenho contrato com ele Mas não dá pra fazer nada nem essa velha aqui Caramba, ela tá bem disfarçada, hein? Essa bruxa aqui Ela deve tá por aqui O que é que você quer? O que é que você quer? Onde será que tá essa bruxa? O que é que você quer? Estou lá e deixou todas as coisas do meu conhecimento. Hã? Talvez eu possa me enviar para a caixa. Posso encontrar alguma coisa? Eu conheço você de algum lugar. Vamos para cá? Não de... não de Velen. Você fez. Então, espera. Primeiramente? Riviera. Uma doutora que vive ao redor. Eu acho. Dei de fora, aquela pessoa, como você. Mas ela escuta. Eu sei onde posso encontrar ela? Vá para o pão. Vá para o pão. Vá para o pão. Vá para uma grande peda. Vá para onde está, Vá para o pão de uma farmá que foi tritado, E pensou que era um grande gato. Vá para o pão. Vá para o pão. Vá para o pão. Obrigado. Vá para o pão. Vá para o pão. Vá para o pão. Vá para o pão. Gente Deus sabe que era aqui a bruxa, aqui a sua informação. Mempensar a quantão do pão estava ali. Vá para isto. Não de Vagy. Mas não hum... Vá para o pão. Há por v involunt height này2. Vá para o pão. Vá para o prendre limitado. A cartão. A qual é a chute de perto? Alia. Se. 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 Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Normal candle. Now, where is she run off to? Hmm, managed to amass quite a book collection. A pentagram in chalk. Don't often see baubles like this in Velen. A pentagram. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared too. That's awesome. Well, well. Nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. You're alive? Well, it's too bad. Come on. Come on. Come on. Mr. Spot. You're aware of that. I can assure you I do. Now, more than ever. I heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Fultest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in... Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now, tell me what brings you here. I'm looking for a certain... Oh, really? Who? I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know. Understand? Cirula is here. The girl once sought by the lodge of sorceresses and practically every ruler on the continent has landed here in Velen and I know nothing of it. What is she doing here? Indications are she's hiding from someone. I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything... Sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea. No offering for the witch. What's your rate these days? A couple dozen eggs? Three hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual, who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia-tel slob either, but an elven men... Did he say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around. Did he say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived. Did he leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcops. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with yourself. He promised me something, but he never delivered it. I wish. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, level. And if I have level, right, people? Let's see if I have level to pass this here. Let's go quickly. Well, good. All right. Let's go here. This is the place. Have you been here before? No. I was hoping the elf would return as he promised, or else his way for it. Well, let's find out. Come on! I'll save, I don't know what will happen. I'll save in another place, in case I make a mess, you know? Let's go. This here. Pronto. Let's go to the house. One hour in the morning. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The wild hunt. What? Phantom riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Shhh. I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. I'm not sure I like any of this. Ready? Follow me. Damn portal. I wonder where Kyrie is now. Come on. Set! Try tofund yourself again. It's there and you canvoi. That's it, you can't defend yourself. Father Barra! O bicho que se defendesse já era. Já era. Botei. 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 Caminho pra cá e um pra cá. Deixa eu ver pra cá o que tem. Um bichão aqui. Que bichão é esse aqui? Eita. Caramba, mano. Eita. E aí Você é forte hein? Faltou! Cortei! Caramba! Ae, ganhei um mutagênico. Vamos ver se é melhor. Cidade de sinal, vitalidade é o melhor de início. Por que ele tava protegendo esse bichão? Corre Geralt, caramba! Corre Geralt, caramba! Kira! Poder Denim表 gold. Lelard! O que foi? Geralt! Geralt, eles estão fazendo algo. Eles estão saindo de essas caixas. Use um signo, um bom, qualquer coisa. Fique tranquilo. Eles são apenas ratos. Eu amo ratos. Gete eles todos! Geralt! Olha só! para tentar encontrar vocês nesse seguro. Nossa, eu tô achando que ela tá sendo atacada por uns bichos mó, sinistros, atacando porrada. Pronto. Obrigada. Eles podem ter três helmsos e um parrote, por tudo que eu sei. Eu não vou risco isso novamente. Vamos lá. O Wild Hunt tem um bom... Você está completamente louco? Nós devemos... Eu preciso saber o que o Wild Hunt... Mas nós chegamos para encontrar o mago Elven, não lutar... Se eles chegaram primeiro, nós não temos uma chance de conversar com eles. Vamos, terminamos. Espera. Você tem alguma coisa especial. Venha comigo e talvez eu vou... Você sempre é assim? Estou começando a sentir desculpa por Tris e Nguyen. Oh, muito bem. O Wild Hunt. Bem. Bem. O que é aquilo? Que diabo é isso, mano? Bem. Bem. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. O que foi isso? Uma ilusão? Não. O mensagem foi definitivamente para Ciri, a filha da Gull. É verdade. É o que os Elves chamam de Ciri. Mas o que foi a coisa sobre... Sim, não é uma coisa difícil, não. Não se você conhece que Ciri chamou sua espelha. Vê... Vá, agora. Quem além de você... Talvez tenha sido o ponto. O seu Elven-Mage segurou a passage, hid ela, então... Ele não conseguiu perceber que alguém como você... Mas, sem dúvida, eu acho que ele estava esperando não convidados. Eu fiz algumas preparações. Bem, então, vamos lá. Você acha que... Nós vamos ver. Bom, beleza. Estou catando todos os itens que encontra aqui, mesmo se for para vender... Esses cogumelos aqui. O mais rápido que podemos sair, o mais melhor. Bem, bem, bem. Vamos embora. Um... 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 O Vesemir me disse que, logo depois que ele aprendeu a castar Igni, ele tentou isso em um patch desses mushroomos. Terrible ideia. O que aconteceu? Agora ele sobreviveu. Ele não consegue matar a desaparição. Vamos lá. Ela consegue matar a desaparição? Não consegue nada, nem tira a vida dela. Nossa, morri por um negócio sustóxico. Nem vi. Que droga, viu, mano. Como esse cara põe um bicho no meio do negócio. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, rapidinho. Pronto. Mas ela fica mandando high e nem tira a vida do bicho. Pelo menos eu arrumei minha espada, né? E tô com a armadura melhor agora também. Tá carregando o jogo aqui. Vamos de novo. Vamos lá. Uma ideia terrível, o que aconteceu? Caramba, mano. A falta de uma tem duas. Caramba, essa não ajuda em nada, mano. Não matei. Matei. Ufa. Pronto. 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 Caramba, mano. Morreu ainda. Eu morreu. Acho que é pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Seguindo. Parece que eles estão indo da maneira correta. Cadê ela? Tá vindo. A armadura tá quebrando. Deixa eu colocar aquele item lá pra melhorar ela. Isso aqui, ó. Ué, cadê? O item. Que eu tinha. Eu não vendi. Que estranho. Eu perdi ele. O negócio que consertava. Ah, ali. Achei. Bicho cego aqui, ó. Olha. Olha. É bem parecido com aquele outro pilar com a projeção. Cyril. Ele fordê sol a ser. Cyril. Ei, cêla, kelp. Kelp? Ele quer dizer... Não. Isso é o que a Ciri chamou sua mãe. O pão pode, aparentemente, galopar como um... Hum. Um bom nome pra um pão. Beleza. Deixa eu puxar pra encontrar algo associado. O cavalo de Ciri. Hum. Eu perguntei o que isso significa. Achei. Achei. O cavalo de Ciri. Não pode ver nenhuma conexão com a Kelpi. Você tem que tocar tudo. Nossa. Obrigado, Keira. Vou falar que aquilo era o cavalo dela. Você pode dizer assim. O cavalo de Ciri. O cavalo dela? Parece um cavalo dela. Parece um cavalo de Ciri. Garault, o que é isso? Um pão de segurança. Uma outra vez. Apeçou todo! Claro. Que ótimo. Vou usar magia. Vou eu ter que matar uma mulher. Pode ser também. É, tem que matar ela primeiro. Ela queria a proteção pra ele. Não sei porque ele tava com soco de novo. Se tava com espada, não dá pra entender. É só matar ela primeiro, daí eu mato o Geralt depois. Bom, vamos lá. Carregando o game aqui. Deixa eu arrumar de novo a arma. Arma não, não é armadura. Não, não é armadura. Salvar de novo. Assim eu não preciso ficar fazendo as mesmas coisas de novo, entendeu? Matar ela, não adianta. Caramba, ela é forte pra caramba. Matou. Puxa, ela é forte, hein? Pensei que era só matar ela como se fosse fácil matar ela. Acho que vai ter que ser na magia mesmo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, pessoal. A sea monster. Parece um pouco como um Cairon. Verox, o que é isso? Outra medida de segurança. É um prazer, maldito. Já dá uma insta de transporte ainda. Matei, falta o Geralt Ah, você só pode bater nele quando ela ataca o raio nele Ah, dúvida a gente defende e usa a magia Caramba, ele tem vida, hein Ah, certamente espero que ele não tenha perdido nosso caminho I dislike this place Ei, se lembra E se lembra Parece um cachorro, deixa eu pegar a tocha, que pelo menos eu enxergo. Vou ativar isso aqui, sim entendi, pronto, fica mais fácil né, ah esqueci de recolher o item aqui. Embaixo, aqui ó, achei, vou ter que mergulhar pelo visto. Não tô enxergando nada, foi. Obrigado. Obrigado. Bem, bem. O que fazer, caramba? Ó, tem um negócio aqui na água. Que da hora, achou uma coisa da hora. Pronto, a gente vai pra cá agora. O que que a gente tem que comprar é um negócio do cavalo, né? Quando eu sair na caverna dela. O que a cavalo? O que foi? Outro cavalo, quase exatamente como a última. Vamos ver o que isso faz. Garrel, não sei o que você fez, mas funcionou. Volte aqui. Olha, eles estão abrindo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bem, agora eu sei o que distorЮou meu ato a teleportação. Esse mesmo portal. E eu sei como eu estivei nessa caverna. Você deveria ser feliz em sua mergulha. Eu acho que isso é um... burro. Consegui, finalmente. Caramba. Vida pra cacete o cara. Acho que tirar saldo. Vixe, vixe, ficou revoltado. Ah, caramba, vai ter que mudar a arma. Virote. Pronto. Tirar um também. Morri. Não é tão difícil. Tem que acertar as costas dele, pelo que parece, né? Da hora demais o jogo, hein, pessoal? Jogaço. Muito bom. Porque o meu Geralt está enfraquecido e eu estou jogando o jogo no difícil. Então, eu estou penando aqui. Mas eu estou aprendendo aqui a jogar. Vamos ver como vai ser. Acho que eu só vou ficar mandando magia e contra-atacar quando ele estiver defendendo, né? Ter um golem de guardião é tenso, hein? Bom, vamos lá. Carregando aqui. Tirael não foi reconhecido. Tirael não foi reconhecido. Tirael não foi reconhecido. Destrua os intrudores. Tirael não foi reconhecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vejo que eu vou fazer comigo. Eu sei o que é o que já tchau. Dê-me antes, na próxima vez. Minha intuição é um instrumento ótimo, Wichar. Não se desestimais. Tenho alguns sentimentos muito bons sobre você, por exemplo. Em diversos domingos. Uma vez que você encontre a Ciri, o que você vai fazer? Algumas flores? Depende do que ela quer. Imagina isso. Como ela vai transparir. O que ela vai dizer? O que ela vai parecer? Não. Desculpe. 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 Goguei de volta. Desculpe. Desculpe. Negano. Desculpe. Para. o que tinha lá na frente quando eu morri é só para pegar o caramba fio a ótimo ferreira na armadilha meu filho você tá se achando muito eu sou gargolino útil inútil né um ataque é forte hein caramba por isso que aquele lugar ali fecha mas lá deve ter uns itens bons bom se for com a mulher lá tem mais chance se for sozinha tem menos chance é quem sabe tem uns itens de cura lá também vamos ver vou lá tá aí a gente já descobre aqui que que a gente faz o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? é isso? se pergunte e me diga depois na próxima vez o que é isso? o que é isso? não é isso? eu tenho algumas coisas muito boas sobre você por exemplo em diversos domingos e depois que você finalmente encontre a você, o que você vai fazer? alguma coisa que você faz? depende do que ela quer imagina isso, como ela vai transparir o que ela vai dizer? o que ela vai parecer? Não. Desculpe, esqueci de me esquecer. Às vezes eu esqueço. Nós não sabemos o outro. Certamente não é suficiente para discutir. Uh oh! O que? Como é que eu me senti de novo? E mais. Caramba mano, fiquei preso. Nossa. O cara é forte demais. Também estou ficando preso. Vou matar como essa coisa aí? Será que dá para voltar aqui ou não dá para voltar? Acabei gárgola que joga pedra. Vou pegar só aquele item lá e vou desencarnar pessoal. Não tenho level para matar esse bicho. Não tenho poder. Não vou conseguir matar não. Deixa para lá. Ficar. Complicando a live aqui não. Acabou a morrer 200 vezes só para pegar aquele item. Deixa para lá. Só vou pegar esses itens aqui. Esse aqui e o outro ali na frente e pronto. Esse aqui que vem. Pronto. Passa ai. Não vou ficar sepando não. Corri mais na gargola do que no golem. Olha, nós conseguimos cruzar a ponta. Aqui é onde nós vimos o Wild Hunt. Ótimo. Significa que eles estão bem atrás de nós. Vamos lá. Gvela Glan. Wild Hunt. Definitivamente. Eles destruíram os grandes cemeterios. Eles não vinham aqui para um amigo de conversa com eles. Quer dizer, você pensou que eles deveriam? Vamos ver que vai acontecer. Wild Hunt. O que é isso? 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 É possível aqui? Deixa eu dar uma olhada... É possível! O que é isso? 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 O problema é que ela morri, pessoal Tem que fechar tudo isso de portal, não acredito Ótimo, tô lendo toda a minha vida se sair Morri, já Ixi, vai ser difícil, hein Por que que eu vim nessa fase com o level baixo e me ferrei? Como que eu vou passar isso aqui? Lembrando que eu tô jogando um difícil meditação, não adianta, tá, pessoal? Não dá nem pra fazer meditação aqui Ou seja, tô perdido Descobri alguma forma de passar isso aqui Bom, eu vou tentar mais uma vez, se eu não conseguir, pessoal Vou voltar e vou ver o que eu faço, porque não dá Se eu entendi o puro, eu vou passar isso aqui, como? Se eu entendi o puro, eu vou passar isso aqui, como? O que? O que? Não Você não pode estar à minha parte Daria e o som Uma garrafa d'água Pra eu conseguir Isso aqui por aqui e ativar Ajuda um pouco, né? Mas mesmo assim Vai ser difícil Eu não posso sair do círculo Se eu sair do círculo, eu perco vida e morro E ela vai ter que fechar esses quatro círculos aqui E ela vai ter que fechar esses quatro círculos aqui Ei, Nicolá! Nós devemos fechá-los! Você quer que eu vá? Eu vou fazer isso, apenas me acompanhe Eu vou fazer isso O que agora, um bicho de nuvem? Tô ferrado. Caramba, mano. Por que ele não fez o poder da coisa que eu pedi? Caramba. Vou morrer. Nossa, acho que... Deixa eu ver. Já era. Mata, 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 mata. Caramba, quanto cachorro, mano. Tô ferrado. Ah, morri. Oi. Deu pau no OBS aqui, caramba. Sim, esse é o famoso bruxão. Só que tá difícil pra cacete. Eu fiz besteira ainda e agora... Nossa, pra passar isso aqui tá uma terapia que você não tem ideia. Acho que eu vou ter que voltar porque eu não tenho nem level pra matar esses bichos. Ele é muito da hora, o tal do Geralt de Rivia, o mais conhecido como... Então, tinha, mas acabou. E essa parte aqui os caras tão level muito alto. Tipo, eu tô level 3 e eles tão level 6. Aí eu me ferro. Eu vou tentar mais uma vez passar aqui. Se eu não conseguir, eu vou voltar. Porque senão eu tô ferrado. Se der pra voltar, eu não sei nem se dá pra voltar. Se der pra voltar, eu tô ferrado. Se der pra voltar, eu tô ferrado. Essa parte aqui é muito difícil, cê é louco. Vou pegar o item de cura aqui. Deixa aqui. Deixa eu usar esse aqui. Pronto. Deixa eu usar esse paper. Já ajuda um pouco. Deixa eu usar ela... Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Quero eles! Artur, só cobre-me! Ai, Geraldão, segura eles ai. Vamos! Vamos! Como é essa? Gerald! Vamos! Olha filha da manhã, eu te atraio lá pra fora pra eu me ferrar. Um já era. Dois já eram. Vai, eu batei. Vai minha filha, fecha esse portal ai. Não tô ferrado aqui. Vai, falta esse. Pera ai, Anark, eu já respondo que aqui tá difícil, cara. Eu morri várias vezes nessa parte. Enxofre, esse bicho dá. Nossa vida, esse bicho não dá, dá enxofre. O que que eu quero saber com enxofre, mano? Ixi, tem que fechar mais tudo isso de portal. Tô ferrado. São quantos portais? Três? Deira. Certo. Nossa. Glória. O Zonzo. Filha da manhã. Tá. Tá. Tô. É. Um. 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 Vou morrer de novo. De besteira eu morri ainda. Pode sair lá, pode ser ou não você já era. Morri. Me ferrei. Se acostuma. É estilo Dragon Age, mas bem melhor. É bem fluido o combate. Não é difícil de fazer. O problema é que eu saio desse círculo aí e eu já era. Com esse level baixo aqui eu só tô me ferrando. Vamos ver onde que eu vou continuar. Se eu continuar naquela parte lá do início eu vou voltar e vou dar uma upada. Porque eu não tenho condições de passar não. E se eu conseguir voltar né. Sem nem se eu consigo. Acho que deve conseguir sim. Mas o jogo é muito bem feito. Diferentemente de Cyberpunk 2077 que foi feito totalmente nas coxas. Esse jogo aqui é muito bem feito. Puta. Deixa pra lá. Vou voltar. Não dá pra voltar. Que legal. Ah dá sim. Ufa. Não é possível que ele ia dar pra voltar. Infelizmente vou ter que carregar e vou ter que voltar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pelo menos dá pra voltar. Tem jogo que não dá né. Tá. Tá cá. O que é essa casa aqui? Tem uma casa aqui Cadê a mulher? Cacete Será que ela me deixou sozinho? Deixa eu ver aqui Como faço aqui pra voltar Que esse aí já é Tem três pra servir pra ver Isso é doido Cyberpunk é uma vergonha Tentei fazer live uma vez E desisti, cara Não dá Eu joguei muito bugado Mas muito bugado E não é pouco não É muito, muito, muito É muito feito nas coxas Será que é isso, né? Aproveitou a fama da empresa Pra tirar proveito Acho que é pra cá que vai embora Pra cá Refrescendo Não sei o que você está perdendo É, um desse jogo aqui Eu nem consegui jogar Pra ser sincero Eu achei muito ruim O 3 é muito bem feito Mas o 1 Não dá pra jogar não Muito estranho O combate dele Olha, tem um negócio aqui Eu descobri Descobri um bagulho que nem eu sabia Ixi, mas tem um bicho agora Querem me matar aqui Nossa Duas aparições Você é louco Cai fora Pra cá Eu não sei nem como eu volto Isso aqui Pra falar a verdade Vou voltar na raça Pior que eles fizeram Puta hype Em seu jogo Poxa, tá achando que ia ser Bem longe disso Esse negócio de hype em cima de jogo A maioria das vezes sempre fica uma porcaria Já vi tanto jogo que os caras fizeram hype Foi uma porcaria Mas tantos, tantos Eu lembro até hoje Do Do Mega Man espiritual Lá Do mesmo autor Que falaram que o jogo ia ser espetacular Pra ajudar o cara A criar A dar uma doação Pro cara A criar o jogo Que o cara não ia decepcionar Nossa, cara Quando eu fui jogar aquele jogo lá Nem lembro o nome Acho que é Mighty No.9 Quando eu fui jogar aquele jogo Eu falei Mano, você só pode trazer Com a minha cara A versão de PS3 Eu joguei só Tinha mais bug Mas mais bug Que não sei o que, cara Eu achava Eu falei Mano, não é possível Como que os caras fizeram um jogo dessa forma? Aí o cara depois pediu desculpa Que não sei o que Que Mas vê se ele devolveu o dinheiro Ah tá Devolveu Bolsou o dinheiro, cara Esse negócio aí Que ele pediu desculpa Verdadeiro E fia desculpa naquele lugar, né O dinheiro que as pessoas doaram Pro cara fazer um jogo Decente E o cara foi incompetente E são outros 500, né Aquele jogo lá Você é louco Mighty No.9 É uma vergonha Eu lembro até hoje Tinha até meme A Capcom rindo Do Mighty No.9 O cara ficou Três anos e meio Pra fazer aquele jogo Eu não consegui jogar Nem cinco minutos dele Ah, aqui é pra aqui Volta Pra cá Aí, tô sabendo Agora eu lembrei Aqui é pra cá Aqui, volta Aqui, ó Aleluia Consegui voltar Aê, saí Beleza Consegui escapar, pessoal Eu jurava que eu não ia conseguir escapar, hein Escapei na raça Deixa eu ver se tem algum negócio De cura Sei lá O que Ó, tinha um negócio Aqui, ó Pior que esse bagulho financiar coletivo é 880 Sempre tem um par de escolas Sim, sempre Meu, é ridículo Aquele jogo Deu bola É, então Ó, o único O único cara que eu acho que assim Caprichou no jogo Mas eu não joguei muito Eu acho que é no No mesmo autor do Banjo Kazooie Não sei se você conhece Do Nintendo 64 Acho que é o único jogo Dos mesmos produtores Que ficou muito bem feito Igualzinho o jogo antigo Acho que é Yoka Ileili É o nome do jogo Nossa, é muito bem feito Eu não sei se teve Foi, fez sucesso Mas que o jogo ficou bem feito Ficou Yoka Ileili Alguma coisa assim É o mesmo autor do Banjo Kazooie Ficou muito da hora o jogo Acho que é o único que eu posso falar assim Que, nossa Ficou da hora O resto A porcaria Vou ver se tem bicho aqui Que eu consigo bater de frente Pelo menos subi um level 4 Pessoal Ixi, afogadores Deixa eu salvar o jogo Antes que eu me ferre Isso que dá Aquele jogar jogo Que eu não conheço No difícil Só tô me ferrando aqui Cadê os bichos? Ixi, mano É um bicho mais forte É uma Barroso Acho que essa aqui Eu nem consigo bater de frente É, acho que eu me ferrei Level 15, o cara Agora que eu vi Cê é louco Sai daqui Bruxão, corre Sai daqui, demônio Cê é louco, mano Cê é doido, velho O cara level 15 Eu level 3 O cara ia me dar um peido E ia me matar Mano, como que eu saio Desse lugar aqui? Ó, o lobo Acho que eu consigo bater de frente Sai cacete Aê, toma essa Mano, tô só me ferrando Nesse jogo Inacreditável Volta aqui Seus filha da mãe Ô, bichão Cê quer lutar boxe Com o lobo É isso mesmo? Nossa, tem uma alcatéia aqui, mano Tô ferrado Morri Dark Souls Depois de zerar Dark Souls Pessoas acham que eu posso zerar É, exatamente Não é ultra hard, mas É o hard aqui Só tô me ferrando É que eu não pei no início, cara Eu falei Pensei Ah, vou conseguir prosseguir no jogo Aqui de boa Beleza Só tô me ferrando Tô no lugar Que eu nem sei onde que é Não sei nem como que eu saio daqui E só tem bicho forte Ou seja Parabéns pra mim Foi entrar no portal Que essa bruxa aí fez, mano Me ferrei Eu tenho que descobrir Como que eu faço Pra sair desse portal dela E voltar pro outro lugar Que é mais fácil Se não Esses bichos aqui Não dá pra bater de frente não Cê é doido, mano Mas o jogo é muito bem feito mesmo Foi merecido ganhar Jogo do ano, ele Muito bem feito Isso que eu mal joguei aqui Devo ter umas oito horas de jogo Disso aqui No máximo Ah, é Eu ia bater de frente com esse bicho aqui E corri, né Então, acho que o portal Deve estar por aqui Deve ter no mapa O local que tá o portal Será que é aqui? Será que ela não faz o portal Pra me levar de volta? Ah, tá aí É lá pra trás, ó Eu vou seguir lá pra trás O que que é essas cabeças Que tá aparecendo aqui, mano? Onde que eu tô? Ah, aqui, ó Não, aqui é outro lugar Mano, onde que eu vim parar No jogo, velho? Dá pra eu fazer Warping nisso aqui? Eu quero fazer Essa missão aqui Cadê? Barão sanguinário Quero fazer isso aqui Como que eu faço Pra dar Warping nisso aqui? Onde que tá O bagulho verde aqui? Putz Eu tenho que encontrar um desse Pra usar Warping Tô ferrado Apesar que Acho que eu consigo Chegar aqui Colocar ponto de rota Sim, é gigantesco O mapa dele O mapa dele é gigantesco Dizem pra você explorar Esse jogo mesmo Fizer tudo Pra fazer tudo São mais de 100 horas É o que eu vi falar Bom, pelo menos Eu tenho meu cavalo Aqui Deixa eu chamar meu cavalo E vou dar uma upada Porque aí Tá difícil Sim Esse mapa aqui Comparado a GTA Bom, dizem que tem uns Bichos bizarrão Nesse jogo Nossa Que que ele embosta Com o cavalo Acho que eu vou tentar matar A aparição Que aparece no jogo Isso sim Ó, 300 metros Pra cá Eu vou É que eu não sei Se tem bicho na água Se tiver bicho na água Eu tô ferrado Vamos ver aqui Tem outro jogo Que tem um mapa gigantesco Também Não lembro qual que era Estilo assim Que jogo que era Que tinha um mapa enorme Também Tentando lembrar aqui Que jogo que era Acho que é o Skyrim Que tem um mapa gigantesco Também É que Skyrim Eu não consigo jogar Eu acho o jogo Chatíssimo Acho muito cansativo Eu tentei 3 vezes Jogar Skyrim Eu paro Sempre level 20 e pouco Nunca consigo Prosseguir Enjoo, cara Eu não consigo mais Jogar aquele jogo E tem muito bug Mas muito bug Bandido Bandido Eu consigo Bater de frente Não tendo Pesta Tá ótimo Como é essa? Queimar sua bunda Aqui, mano Cadê os caras aqui? Vem Ixi, mano O machado dele Deixa eu aturdido Filha da mãe, mano Atordoado Que desgraçado Vou ter que deixar ele Por último Mano, minha besta Não faz nem Cossega nesses caras Mas fácil dizer O que está de bom No meu Geraldão Que está Taos Mais um Morre Um Morreu ainda? Matei um Um já era Nossa, se ele tem Algum poder Que ele me deixa Atordoado Filha da mãe, mano Outro já era Só falta o Fortão Ah não Tá vivo ainda Filha da mãe, mano O da hora é que arranca a cabeça Nesse jogo É mó violento Mano É muito louco Apareceu uma cutscene Uma hora aqui Nossa, Skyrim Não dá pra jogar, cara Eu não sei como Que as pessoas Idolatram Skyrim Juro, cara Eu já tenho Três vezes Isso que eu joguei A versão Definitiva Que era A última Mas, cara Era ridículo Você não Você conseguia subir Com o cavalo Pela montanha inteira O jogo inteiro É É muito mal feito, mano Tipo Chega a ser bizarro, cara Aí eu Eu ganhei um bagulho Que me transformei Em lobisomem Aí eu descobri Que o lobisomem O vampiro Era eterno Não dava pra se transformar Eu falei Ah, puta merda Caguei meu jogo E a outra vez Eu tentei jogar também Falei, mano Cheguei no level 27 Falei, sabe de uma coisa E pra matar os dragões lá É ridículo O dragão é muito fraco No jogo Dragão lá É muito fácil, mano Chega a ser ridículo Você fala Mano, não é possível É muito fácil Eu só não sei Se dá pra acertar Esses bichos pra comer Deve dar Se o bicho Ficar parado Filha da mãe Volta aqui, ó Aí, consegui passar Finalmente Voltei pra onde que eu tava Agora sim Eu posso fazer Eu viagem rápida Eu vou atrás Daquela maldição Da primeira parte Só que eu preciso Recuperar minha vida Tô tudo ferrado Aqui Beleza Saí finalmente Nessa vila De novo Acho que eu vou Pra primeira vila Do jogo Isso sim, pessoal Senão eu tô ferrado Pegar uns levels lá Porque senão Eu tô pegando fogo Que nem um idiota Aqui, cacete Mano Puta merda Tava pegando fogo Bom, deixa eu voltar aqui Deixa eu pôr o primeiro mundo Aqui Acho que é esse aqui Que é o primeiro É esse Onde que é a missão Peraí Deixa eu ver Onde que é a missão Pra catar a escuridão Lá Escuridão Sei lá Que diabo De bicho era Que eu não conseguia nem matar Será que não dá pra matar de novo? Mudar as missões? Caramba Aqui Ah, aqui É Contrato de bruxo Que é o demônio do poço Se eu não matar esse demônio do poço também Pelo amor de Deus Não é possível Cadê o bagulho Que eu preciso fazer o warp? Aqui, ó Preciso aqui Demônio do poço Aqui Bom Melhor dar uma Melhorada no meu cara Antes Antes que eu me ferre Que que é isso aqui? Tesouro escondido Caramba Eu tô muito perdido Nesse jogo Não sei nem onde que eu tenho que ir Acho que é aqui Deixa eu ter o pau aqui No Agora você vai achar o saco Sim, o dragão lá é muito inútil Eu não sei o que eles quiseram fazer com Skyrim até hoje Não sei se eles quiseram fazer um jogo com um mapa mais longo Com mais coisas Só que ficou um jogo tão chato e cansativo Que muita gente desiste Eu mesmo desisti várias vezes Três vezes eu tentei jogar Skyrim Uma vez eu criei até um cara parecido com Kratos, mano Comecei a jogar o jogo Deu dois dias e eu desisti do jogo Esse jogo aqui é uma porcaria Não dá pra jogar não Ixi, mano Fui para onde tem bandido aqui de novo Vai fora seus bandidos em útil Mano, tô com um peido de vida de novo Inacreditável Pelo menos o cara não tá com machado aqui Pra me ferrar na live Eita, mano Onde que eu vim parar, velho? Acho que eu me ferrei Só acho Ótimo, buguei Ah não, fugi Sai Vou matar esse cara aqui Desertura Morre aí, seus filha da mãe Morri Nossa, tem que treinar muito mais nesse jogo Isso é louco, mano Tô muito ruim nesse jogo Mas também, meu O cara tá tomando um ataque Tá tirando isso aqui de vida Parece Dark Souls, velho Puta merda Quer ver que vai voltar lá Pra aquela parte que eu tava Só me falta isso, mano Eu esqueci de salvar o jogo Tô ferrado Ah não, que sorte Ah, o bracelete tá ligado a esse lugar aqui Por isso que os cara quiseram me matar É que é uma mulher lá Que aí mataram ela Vou ter que matar esses cara Era essa vila aqui, então Ué, cadê os cara? Por esses cara Por esses cara que mataram ela, então Morri de medo Vem pro pau O problema desse jogo é quando vem vários caras junto em você Aí você tá ferrado Os cara tão muito... Eles tão em level 7, mano Eu acho que tem alguma coisa errada nesse jogo Porque fala que é recomendado o nível 2 pra essa fase, mano Os cara tão nível 7, velho Um quase já morreu Vem Vem, vem esses 4 aqui, pode vir Ó, queima aí os bandidos Esgraçado Matei mais um Esse é o mais forte Acho que deve ser o líder desse cara Ó, falta aquele bonitão ali Vai se achando aí, vai Ixi, mano Quase morri Ó, que da hora, ó O que eu fiz com o cara, ó Que da hora Arranquei as pernas dele, mano Isso é pouco pelo que fizeram com a mulher Arregaçaram a mulher, mano É, pode crer Nossa, arregacei o cara, mano Cortei as pernas dele Bem feito Isso é pouco pra esses malucos Os caras fizeram com a mulher Os caras mataram a mulher Jogaram ela no poço Aí ela virou tipo uma maldição lá Ixi, cara de besta Eu não vou conseguir matar Tô ferrado Cadê o cara da besta? Vou ter que matar ele lá de perto Senão ele vai me matar Já era Mais um Se o cara me acertasse um tiro com essa flecha Ele ia me matar na hora Ainda mais que eu tô com um peido de vida aqui Se o cara me assoprasse Eu ia morrer na hora Olha, manoplas de caça Até que enfim achei uma Uma coisa melhor, cara Opa, não é isso aqui não É aqui mesmo Não é não Inventário aqui Olha, achei uma armadura melhor Não, essa aqui é fraca A luva pelo menos dá pra usar essa aqui Que é melhor Essa machadinha louca aqui 40 de 48 24 de 30 Então, essa aqui tem quanto? 22, 26, 81, 99 Vou tentar pôr essa aqui no lugar Tô quase subindo pro level 4 aí, pessoal Tá difícil subir de level nesse jogo Nem cê é louco Destruir objetos Vamos aqui, ó Ixi, tem um bicho lá fora ainda Que bicho será que tá lá fora? O que que eu tenho que fazer? Acendo uma fogueira pra destruir os ossos e o bracelete da aparição Ah, aqui a fogueira Se ela não aparecer de novo, né? A aparição Onde que eu acendo a fogueira? Ah, lá pra frente Então, vamos lá Acho que assim eu subo pro level 4 Não é possível Ah, só chamar o cavalinho Bora Ah, eu lembro desse lugar É a primeira parte do jogo Mas eu tô falando Acho que no hard os levels Não tem nada a ver um com o outro Ali tem um tesouro Aqui, ó Acho que é um tesouro Verde Como que eu entro pra pegar aqui Do outro lado? Tá amanhã chorando aqui Ah, aqui é meu baú Pra guardar as coisas que eu não vou usar Deixa eu tirar essas coisas aqui Que eu não vou usar Pra não ficar mais pesado também À toa Ah, eu consegui comida Agora que eu vi Nem tinha visto Vou tirar essa daqui Tirar essa daqui Tirar essas coisas aqui Que eu não vou usar mais Nem isso Isso também não Essa espada dele é principal? Essa não Pedra de runa Depois eu ponho essas coisas Deixa eu ver O que mais que eu tiro aqui Vou tirar essas coisas aqui também Ah, dinheiro não Dinheiro deixa Eu uso o dinheiro Falando em Dark Souls Você já jogou aquele jogo O CodeVen Dizem que é muito louco Preciso jogar aquele E fazer live daquele também Bom, quando eu fechar O Dark Souls Remastered Eu começo a trazer esses daí Neo Essas coisas aí Que eu nunca joguei Dizem que Neo é muito louco, né? Eu nunca joguei também Deixa eu comer o bagulho aqui Como que eu como isso aqui? É só colocando Ah, aqui Consumiu Pronto, acho que tá aqui Recuperando, meu cara Bem, eu preciso achar um comerciante Pra comprar vida Deixa aqui, ó Esse cara aqui deve vender coisas O que que ele tem pra comprar De comer aqui Comer, o que que ele tem de comer aqui Usar de alquimia Usar de alquimia Usar de alquimia Usar de alquimia Puta merda Puta merda Não, meu filho Deixa pra lá Não tem o dinheiro não Cai fora Correr pra cá, ó Correr pra cá, ó Pra matar esses alças Esses bichos Deixa eu nem ser Deixa eu tentar Deve dar Vamos lá Puta merda Deixar demônia lá Deixa eu salvar isso aqui Antes que me ferre Que eu já fiz coisa pra cacete Vamos ver se eu tenho level Pra matar esse demônio Ué, salvou já Salvou Minha Wraith não vai estragar Too far from the well Tem que matar ela É ferrando isso Tá level 3 Isso Deixa eu andar pra matar ela Existente Tem que colocar fogo No cara aqui Level 3 Isso aí Até parece Eu tô level 3 Aí Deixa eu ter que virar a noite Pra vir aqui, pessoal Não mato isso aqui nem ferrando Não adianta tentar matar isso aqui Cheguei à conclusão Que você tem que colocar fogo Nos negócios E já era Deixa eu parar Ai, buchão Sai fora, mano Isso não morre nem ferrando Level 3 Caramba Dá pra matar isso Tem que fugir E matar Esperar ela Ficar longe Tem que vir à noite Não adianta Que chama Não sei o que De urna De dia Então vamos meditar aqui Ixi O bicho tá atrás de mim Vai fora, demone Pasou? Agora posso meditar Pronto A gente acende a fogueira E põe fogo No bracelete dela E a gente passa a missão Finalmente Não dá pra matar ela mesmo Por isso que eu nunca consegui Matar Esse bicho A gente põe fogo aqui E o bracelete Igni Vixe, ela surgiu de novo Só que agora acho que eu tenho Mais chances de matar ela Nossa, que bicho feio Agora acho que eu consigo Matar ela Antes eu não conseguiria Nem assim eu consigo Matar ela Onde isso tá Level 3, pessoal? Morri Eu acho que tem alguma coisa errada Não é possível Esse bicho tá level 3 Aonde? Como é possível Que esse bicho tá level 3? Que esse bicho tá level 3 Eu tô level 1 Então Não é possível Caramba Eu não passo essa missão Desde a primeira live Ah, eu vou dar uma upada Por aí, pessoal Não dá, não Vou procurar uns bichos Pra matar Porque cê é louco Matar aqueles afogadores Sei lá Porque é bicho Não importa Estes daqui Não dá Estes daqui não dá Que os bicho Estes porco Estes caras aqui Nossa, fala sério Nível 3 Estes caras Aonde que estes caras Estão nível 3? Não é possível Que se esteja no nível 3 Não é possível Que se esteja no nível 3 não é possível Eu pensei que ele ia pra lá Não foi Batei finalmente É só o cura Dá pra pegar Eu pensei que dava pra comer Eu pensei que dava pra comer Eu acho que não é possível Eu acho que ele pode ser Eu acho que ele vai ser Eu acho que ele vai fazer Eu acho que ele vai ter Eu acho que ele vai ter Nível 4 Chega Estou procurando problemas. Vou dar uma xeretada por aí, ver se eu consigo alguma coisa melhor. Deixa eu tirar essa missão aqui só para não ficar me incomodando. Isso aqui eu já completei. Você não vai passar. Depois eu vou para essa aqui de novo. Ah é, eu ia para o barão, não sei o que né. Vagando escuridão, isso aqui não dá. Vamos para o barão. Quero ver se eu vou conseguir uns levels. Olha lá, eu vou passar do barão, vai. Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui que é próximo. Pronto. E aí pessoal, estou gostando da live aí. Me curte aí, me segue aí, é muito importante. Eu quero me tornar afiliado aqui do Twitch. Se você puder me ajudar, agradeceria. Amanhã eu vou fazer live de jogo de luta, tá. Provavelmente Soul Calibur. Não sei qual, vou trazer para vocês. Mas vai ser Soul Calibur, tá pessoal. Estou pensando em fazer série do The Witcher. Mas no normal, tá pessoal. Não no hard. No hard aqui eu vou fazer só na live. Vou fazer o contrário. Faço no normal aqui na live. E faço hard na série, né. Já que eu fico mais tranquilo, não fico... Tão preso no jogo que nem eu estou ficando aqui na live, né. Mas é que eu estou aprendendo a jogar ainda, tá pessoal. Então tenha calma e paciência que eu vou conseguir aprender a jogar aqui. É que demora. Quando eu aprender, já era. Também fica tranquilo, né. Então vamos lá atrás desse... Cara sanguinário aqui. Se tiver uns bichos, a gente vai matando no meio do caminho. Falta muito pouco para eu chegar a level 4 aqui. Aqui ó, tem uns bichos. Chega esses afogadores, né. Eles me amam. Que tempo você vai me esperar? Que tempo você vai me esperar? Que tempo você vai comer? Que tempo você vai runter? Deixa lembrar Já era? Que tempo acabou de ter perdida das cerdas de nos ombros povos, vai nos consciente... A única coisa ruim de você colocar essa mira É que esse bicho se aproveita disso, entendeu? Esse bicho aqui eu já entendi como mata ele Você tem que dar um hit nele e correr Dois no máximo, tá? Essa estenca Ou você fica de longe assim, ó Acho que ele ficou preso Se dane, eu tô nem aí Se ele tá preso ou não tá Quase que ele me matou Matei, mais um Tem mais um ali em cima Ah, ele tá com pouca vida Deixa eu parar lá, tô quase morrendo Eu não vou encarar esses bichos agora Pra cá Ainda é isso que eu coloquei o bagulho Que é pra aumentar a minha vida Mas mesmo assim, tá demorando muito pra aumentar Quero nem ver que bicho é esse que tá na água Vai ser esses afogadores Com certeza Independente do que for, eu vou é correr Pra cá Sem passos eu chego lá, hein pessoal Aqui, ó Cheguei Poleiro do coro Quero, eu vou te dar Vixe, os caras estão todos trancados. Olha os homens do barão, que é. Vixe. Não é ruim, não é bom. Matei um. Caramba, cortei o cara no meio, é isso? Nossa, me ferrei. Nem vi o cara com a besta ali. Nossa, cortei o cara no meio, fiquei olhando pro corpo dele, o cara só deu uma... Um tiro em mim, me matou na hora. Esse cara de escudo nem é tão forte. Se forem só esses dois aqui, é bem fácil. O cara de escudo e o cara de besta. Com a besta, né? É facinho, mas tá. Tá. Vamos de novo. Eu pensei que era por minha causa que os caras estavam assim. Vou ter que matar o outro primeiro, então. Nossa, uma flecha me matou? Caramba! Uma flecha! Que desgraçado, mano. Que desgraçado, mano. Obrigado. Eu estava procurando por comida. Talvez aqui tenha comida. Eu estou procurando por 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 comida. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 moving. Vamos lá. Cavalinho Quem são esses bichos que tem que matar? Cavalinho Tô quase chegando. Acho que esse é a tal da atriz aqui. Sê nem quem é. Ela mora no pântano, essa mulher? Você quer me esperar a minha barrinha recuperar sozinha. Bora recuperar. Quase chegando aí, pessoal. Vamos lá ver quem é a atriz. Em Ursten. Vamos ver se tem vida por aqui. A atriz dos gnomos. O que você quer? Eu poderia usar uma pedra de húdia. A altura de húdia. Peguei frutas secas. Acho que já vai ajudar bastante. Vamos ver. Deu uma cervejinha pro Geraldo ficar loucão. Que monstruções. Trabalhador. De droga. Dá pra matar aqueles bichos fortes ali ainda, eu acho. Quase chegando, hein, pessoal. 500 passos. Vou pegar um cavalinho que é mais rápido. Vem, Carpato. Vixe, deu pau no jogo. É porque o Carpato tá preso. Que maravilha. Agora foi. Vamos explorar esse lugar aqui, pessoal. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o contrato a dama branca e vamos ver como que é essa missão e cadê a dama branca vixe 16 também cada level forte aqui os leves muito alto fazendo algumas missões vão ver a tal da atriz agora chegando chegando acho que eu já vim para esse nove grade hoje foi quando eu comprei as coisas não foi era uma rainha essa atriz aí alguma coisa assim um o 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 Pra me dar bem no game aqui, pessoal E em breve eu vou pôr esse Esse jogo lá no meu canal Guaxinins Vigilantes, hein Então fica ligado aí que Em breve vai ter The Witcher como série lá É assim, pessoal Se tiver gostando da live Me curte aí, me segue aí Tá muito importante pra mim Quero me tornar afiliado do Twitch Se você puder me ajudar, eu agradeceria muito Então vamos lá Vou ter que socar esses dois Brutamontes Com Com esse level baixo que eu tô, mas Eu jurava que era que espada Se fosse espada era mais fácil Com porrada vai ser difícil Mas vamos ver se eu consigo Nosso Novigrad Shining a brilhante Pearl amongst cidades Cradle of the Acho que eu nem vou mexer com esses caras Vou deixar eles fugirem e pronto Não tem o que fazer Eu espero que o Dudu Não tem o mesmo Não tem o que fazer Não tem o que fazer E nós devemos acreditar nisso? Sim... Eu acho que é um pouco... Alguém tem que saber... Eu vou procurar ela em uma cruzada... cruzada... Eu não saberia... O rumo diz... Você vai se encaixar bem... Talvez... Eu acho que... Eles dizem que você tem que chegar lá através das ruas Mas você tem que entrar em fora de... Diga um pegueiro... Ou encontre um pegueiro... Fique em um pegueiro... Pegueiro e comida... Quer dizer que os pegueiros locais têm um... Não se desculpe, amigo... O rei dos pegueiro... É um monte... E veja você... Menger... Alguém me chamou... É Menger... Tempo de Deus... Muitos anos... Dançou... Que desculpe! Esse é algum cinto que tirou... Passei que isso te dá direito... Quero... Corri... Mas sob a lei... A guarda do templo... Ele tem a posseção deles... Dançaram... E precisei enfrentar eles também... Eu não tenho nada a ver com isso. Bem, bem, o homem conhece os batos, e os batos sentem moths, então eu sento freaks. Eu não fiz nada. Mas você vai. Mais ou mais tarde, você vai ver. Eu não posso fazer com você agora. Mas só, eu vou ser o primeiro a aprender disso, e quando eu faço, eu vou ver com você. Tô morrendo de medo de você, malucão. Quando eu tiver level alto, eu quero ver se mexer comigo. Eu tenho meu olho em você. Eu vou me enxergar. Ixi, agora eu vou ter que seguir os caras. Oh, desculpa de desculpa, governador. Pegue um pouco de metal, você morreu. Bem, bem. Estou mais consciente do que eu pensava. Não consigo mais perto. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20, 21. Senhor! Você é um bom homem! Senhor! Senhor! Beleza! Dê-nos um palco, hein? Minha mãe! Ok. Eu vou te dar um pouco. Eu não sei o quê! Eu vou te dar um pouco. Esse cara aqui? O que você quer? Eu não sei. Deixando-se. Deixando-se. O que você viu? O que você viu? Você viu que é um grande grande bairro de um local de estes. E você perdeu! Eu não acredito nem mesmo, Teogl. Seguindo o ladrão aqui, pessoal, pra ver se eu acho a Triss. Caramba, onde que esse cara tá indo? O templo guarda até mesmo você na cidade. O que você acha? O meu bestiais! Trem títulos de banho. Abre-se. Quem você e o que você quer? Olhe. O que você... Luz. Um pão de esforço. Eu ouvi que esse lugar foi um lugar de encontro para os produtos. Ouvi bem. Agora o seu nome é liberado. Eu não conheço a palavra. Pai. Pode ser um problema. Vem volta. Aqui eu vou. Você sempre estava tentado para os produtos. Como é o negócio? Um mutante? Todos os caras aqui que pagam nesse jogo eu falo a sério. Tchau. 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 O que é que esse lugar foi um lugar de encontro para... É certo! Não conhece o passado... Pai lá! Que saco! Pai lá! Como você sabe que eu sou um cristão? Você está brincando? Esmeralda, quem usa eles? Um especialista de esforço. Geralt da Rivia. Um prazer, Geralt. Como posso te ajudar? Você procura um bom esforço? Três esforços no seu lado. Um bom. Mas tudo apenas um lado. Não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. É um burro de um burro. Deve ter uma vida. Mas eu me odeio o anvil, o bello. Não sei o que você está falando. Eu não vou a ver um burro de um burro de um burro. Vá. Que uma coleção. A premium quão. Obrigado. Eu... Eu... É uma desculpa que você não faz mais um burro. Eu vou me substituir o que eu tenho com esse tipo de ferro. Alguém com sua... Isso pode surpreender você. O pagamento é melhor. Mas, além de tudo, é muito mais seguro. Entendi. Alguém. Alguém controla... Não é oficialmente. Mas... Todo o ombro... Tive a negociar? Com Van Horn. Você é um burro de um burro? Ele é um burro... Hum... Eu entendi. Mas eu não vou me desculpar. O burro de um burro de um burro. Você perdeu o calor da Forja. Esses rogues do Ombro controlam todas as... Eu quero que você tenha ajudado a fazer um burro de um burro. Eu quero que você tenha um burro de um burro. Só vire comigo para um reunião. Como meu guarda, vai me assustar minha confiança. Eu acho que ele também é importante no Ombro do Ombro. Sim. O que mais, ele está... É só... Ele pediu um... 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 Muito desculpa? Um... 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 Um deus jafete. Eu precisava de sua ajuda. Van Horn é um Vann Horst. Ok. Excelente. Eu vou tentar encontrar essa entrada sozinho. Achei uma garrafa de água. Não tem nada pra cá. Vamos pra lá então. Caramba viu. O que é aqui? Várias coisas aqui. Caramba. 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 Tchau. Várias coisas aqui que ainda não vi, ó. Tem que ser pela água, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, olhe o que eu encontrei! É isso aí, né? O que aconteceu comigo, sabe? Foi lá na rua. Como foi? Foi o tempo que fizemos algo claro, Sorceress. Sim, o tempo alto. Eu e meus meninos conseguirem tudo bem, sem a ajuda de você ou de qualquer outro mage. Mas você, bem, sem a nossa ajuda, você está sentindo em duxos para o guarda do templo. Quem eu espio? Geralt? Ah, essa é a atriz. Eu vejo que vocês dois conhecem os outros. Eu vejo que vocês dois conhecem os outros bem. Os seus espios dizem que eu estava procurando para o guarda do templo? Minha espia seria casa para o guarda do templo, se eu não deixasse um oito para o terra. O guarda do templo tolerou seu... Vamos dizer que eles... Hum, Manga... Qualquer um pode ser comprado. Mas como é verdade, Manga me costou uma fortuna. Manga me costou um... Manga me costou um... A gente se encheram com a fonte de fome de fome. Mas um dia... Eles chamam esse lugar a Putre-Grove. Mas é o resto de Novi-Grad que é putrefido. Esta vez... Eu estou feliz que alguém como você encontrou seu caminho para a nossa cidade. Porque será nossa cidade... Você, plural? Sim, certo. Mas isso é uma história para outra vez. Mas agora, eu vou deixar vocês dois só. Então... Eu não sei. Mas... Você é claro? Geralt, eu tenho muitas coisas para cuidar da cidade. Eu fico feliz que se inscreva. Qual é a sua organização? Usa você? Me ajuda a me sobreviver, Act. Seis meses atrás, se alguém disse que Triss Merigold estaria trabalhando para você, Eu não acredito nunca. Seis meses atrás. Madame Sorceres. Maravilha, como sempre. Ficou mal. Não, rapido. Ficou de voltar mais tarde. Ficou de ouvir algumas palavras. Mas meu amigo precisa de armas. Claro. Eu tenho eles. Dizem que eu tenho eles. Vou dar de volta. Então eu vou dar de volta. Vou dar de volta. Ficou mal. Ficou mal. Ficou mal. Ficou mal. Ficou mal. Ficou mal que schса meia. Ficou mal que não deve fazer corret que você tenha desenho. Ficou mal que ela for jovem. Medicinha, que está enquanto... Ela. Ela aqui possui... Não, impossível... Ela estava aqui. Há vítimas, evidências. Você já está aqui há um tempo. Eu preciso que você me ajudasse. Eu vou fazer tudo que eu posso, claro. Quem pode saber mais... Ah, essa era a casa dela. Tchau. Não, ele foi morto. Nós fomos felizes esta vez, mas... Cuidado por você, Clube. Clube. Deixa eu mexer forte, hein? Nossa... Nossa, é louco. Que bicho forte, mano. Eu vou fugir desses bichos. Bati, bati, bati nos caras. Não tirei nada de vida. Inacreditável. Que demora. Nós fomos felizes esta vez, mas... Nós ficamos felizes esta vez, mas... Você melhor deixar via a porta. A porta do chão. A porta do chão. Enough! Não, não, não. Deixa eu te filmar desse bicho. Que saco. Não, não. Deixa eu matar esse bicho. Ah, ela tem level, né? Não tem. Não tem também. De matar esse bicho não adianta. Não tem. Não tem. Não tem. Não pode. Não tem. Não tem. Serjänço. Porque já era mais difícil. Ela tava infográfica sóphenda. Então falta esse bicho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tem vida, hein? Cê é louco! Aí! Nós matamos! Boa! Nós temos um botão. Deve ter uma entrada! Clube não tinha deixado aqui. He percebeu um leitor na sua ponte que levou o passeio. A Cidade de Novigrad, o nome realmente significava algo. A razão que tantos magros vêm aqui, depois do massacre em Lach-Muín, pensavam que eles seriam segredidos por seus regras. Em vez de eles saíram do fogo do fogo do fogo, mas Novigrad está no topo de uma montaña de cois, e ganhar uma guerra leva três coisas. Regras. Claro, vamos pegar o meu próximo. Com certeza que a gente sabe que a gente sabe, o salão deveria estar aqui, no cima. A palavra era Céline, se você pudesse dar o subscrito. A raiva deve ter carry o Sacc-C-Wip. Talvez algo outro tipo. Não sei o que você perde. A água é menos pequena com ovo. Estou a sugestão. Eu acho que a gente pode fazer um sorriso. Vamos! Vamos! Eu vou pegar o resto aqui. Boa! Pronto, vambora. Mais difícil foi matar o cara. Eu espero que os conteúdos não tenham tão... Você parece estar em seu elemento. Você ainda lembra os meus elementos? Como eu os uso? Vamos, seis meses não é tão tão longo. Não é como eu sou senil. Mas você tem uma história de amnesia. Eu tenho recuperado minha memória, completamente. Boa, isso deveria impedir que as pessoas se abençam de você. Alguém está se abençam de mim. Eu tenho, por um. Eu nunca me intimido. Nós precisamos de se acelerar. Salve, Sorcery. Salve, Brandon. Eu não esperava que você... Isso é um problema? Não, não. Eu esperava que você resolva as coisas duas vezes mais rápido. Mas eu prefiro que você não... Três, você e Brandon estão aqui. Nós temos que arrumar uma coisa completa. Brandon e a companhia são uma camada séria. Nós... Não gostamos muito de comerciantes que se abençam com o que é mais barato. Isso não é mais barato. Então eu também. Eu quero que você pagasse em full. Eu tenho medo, isso é impossível. Então, pegue suas próprias ratas. Bem, agora eu sei por que ela te trouxe. Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas cortei os cristais pelo grano. Ah! Não tem que vergonha A CIDADE NO BRASIL 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 Se perguntar sobre alguma coisa específica? Não importa, eu tenho a resposta. Bem, bem, nossa amizadeira... Bem, nossa amizadeira... ... 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 eu não gostaria de dizer que eles vão fazer uma coisa assim ok, estamos conversando vamos conversando vamos conversar como eu mano Nossa, mano Dois hits Que apelão Isso é louco O cara era muito bonzinho demais Com esses papinhos, não sei o que Isso é louco Vou tentar a última vez aqui, tá, pessoal? O sono aqui já bateu Tomar um banho e dormir Vamos ver aqui como vai ser Tchau 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 Sempre tem que vir dois contra mim, né? Tchau 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 Nossa, vai demorar dez anos para matar esses três caras Tchau 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 O que é isso? Nossa, que sacanagem Saco do caramba Tira tudo isso de vida 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 Morri Não dá Possível Bom pessoal, vou encerrando a live por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostar curta e se inscreva no meu canal Muito obrigado e até a próxima Tira tudo isso de novo Tira tudo isso de novo Obrigado Obrigado Tira tudo isso de novo Tira tudo isso de novo